Bom dia pessoal do meu canal Tô filmando aqui esse pé de urucum Olha aqui como é que tá Olha a folha dele Como é que é Tá vendo Esse daqui já tem algumas sementes Tá vendo aqui Olha aí Como é que é Essa é a semente do Urucum Essa sema tá verde Porque ali tem seca Olha Porque ela tá seca É dessa Dessas sementes que são feitas Coloral Aquele condimento tá por E dá coloração As comidas Fica avermelhado E assim E assim vamos terminando esse vídeo Se quer de coloral Tchau 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 Tchau